Olá, Eduardo, bem-vindos à nossa aula de história. Na nossa aula de hoje, nós vamos aí continuar falando sobre a influência, no caso, a colonização dos franceses e também holandeses aí no nosso território. E, como prática, nós vamos fazer as atividades aí das páginas 11 e 13 do livro de histórias de vocês, tá bom? Então, pega o livro de vocês, lápis na mão e vamos lá para a nossa atividade, olha só. Chegada dos franceses e holandeses, tá, título 13, tá bom? No livro de vocês. A gente caracterizou na nossa última aula sobre como é que foi aí a colonização aí dos hinduês e também dos holandeses em nosso território, né? Só para relembrar aí para vocês, tá bom? Vamos lá. Na página 11 do livro de vocês, ele vai apresentar essa imagem. A imagem a seguir é um detalhe da ilustração produzida pelo artista holandês Francisco Poche, 1712-1680, para o Papa, no alemão, George McFrague, feito em 1643. Nesse detalhe é possível identificar partes de uma propriedade rural do Brasil colonial. Também se pode ver estravizados, circulando e interagindo. Aí a gente observa essa imagem, através da observação e da descrição, a gente vai fazer lá a atividade. Vamos lá. Na primeira questão, quais construções podemos observar na imagem? Não é fácil, não é? Nós podemos ver lá. É possível ver o engenho da cana de açúcar ao fundo e uma cinzal no canto esquerdo. Olha só. Então, a gente tem lá, no caso, o engenho da cana de açúcar, a produção e a cinzal aí no canto esquerdo. Na questão 2, considerando essa imagem, de que maneira você imagina o cotidiano desse destravizado e quais seriam as possíveis estratégias utilizadas para organizar uma resistência? Vamos lá. No caso, o que ele está apresentando aí? O que ele está falando? Que a casa grande, ela ficava num local bem visível para que os senhores pudessem observar tudo o que acontecia aí na produção do açúcar e também na cinzala. Então, os estravizados, por consequência, não podiam fazer nenhum tipo de movimento que eles eram observados. Não podiam fazer mutim, não podiam sair do seu local para conversar com outro escravo. Ele tinha que estar sempre no ritmo e na produção. Qualquer postijo, qualquer conversa, já era aí um motivo para que eles pudessem pagar como consequências. Então, ele está perguntando aí como é que eles poderiam fazer, né? Caso eles quisessem contar ou falar alguma coisa para outro estravizado. Vamos lá. A estrutura física do engenho e a organização das atividades tinham o objetivo de manter as pessoas concentradas no trabalho sem distrações ou um momento de sociabilidade que eu pudessem combinar em motis ou também em pulgas. Então, relacionando aí como é que estava centralizado aí o trabalho feito. Na questão 3, você vai trabalhar com o material de apoio, tá bom? No material de apoio de vocês, conta aí uma produção da parte do mapa ilustrado produzido aí por Jorge. Siga as orientações do professor aí para realizar a atividade. Então, no material de apoio de vocês, ele vai citar lá, ele vai dar, por exemplo, a produção, né? Umas imagenzinhas. E aí, nessas imagens, vocês vão recortar e vão montar como se fosse uma história em quadrinhos. Como sugestão, eu coloquei o seguinte, recortar e montar as cenas do material de apoio para concluir uma história. Os recortes, eles vão conferir o quê? Cenas do período, né? Típicas desse período aí. A presença no litoral, o engenho e seu funcionamento. A convivência dos escravizados nos espaços de produção e a relação entre a casa grande e também a sensada, tá bom? Então, olha só, gente, é o seguinte. Aí vocês vão, por exemplo, montar os quadradinhos, vocês podem desenhar, vai tentar mais coisas também. E vão descrever o contínio de aula, de como é que era, como funcionava, fazer a grande, a sensada. E aí vão contar a historinha de vocês, tá bom? Essa aí é a atividade da página 1. Terminando aí na página 13, que ele vai apresentar, na primeira questão. Antes de fundar a França Internacional no Brasil, Os recortes, eles haviam tentado estabelecer a França Antártica. O que foi esse projeto? E como ele terminou? Vamos lá. Entre 1555 e 1560, Os recortes se instalaram na região do Rio de Janeiro e construíram uma aliança com os tamoios. O objetivo era garantir um domínio sobre a região e explorar economicamente. Os franceses perderam o apoio entre os indígenas e acabaram derrotados pelos portugueses. Tá bom? Então, essa daí foi o projeto. Tá bom? E como ele se findou, né? Na questão 2, Por que os holandeses escolheram a capitania de Pernambuco para promover a invasão e a ampliação do seu projeto de colonização? Vamos lá. A capitania de Pernambuco, ela foi escolhida porque vivia uma fase de prosperidade econômica, especialmente em decorrência da atividade sucareira. Também é importante considerar sua localização em relação à Europa e a água relativamente privilegiada pelo comércio exterior. Na questão 3, ele está citando o seguinte, no processo de ocupação em Pernambuco, destaca-se a figura de Maurício de Nazar. Importante liderança no desenvolvimento desse projeto. Com base no que vocês estudaram, você não destacar as principais ações aí de Nazar. Nós temos aí como principal ação, né? O principal. Nazar, ele tem um papel importante a garantir o acesso ao crédito para estabelecer a conta dos rendinhos que estavam enfraquecidos. Então, ele ajudou financeiramente nesse período. Além disso, garantiu o restabelecimento do trato de escravidão na região, retomando aí o desenvolvimento econômico, tá bom? Foi uma das características, né? No que ele ajudou. Na questão 4, os quilômetros consistiam em uma forma de resistência à escravidão, que se espalhou pelo território brasileiro e teve grande relevância em diversas regiões e períodos. Entre os quilômetros mais representativos destacam-se os palmares. Então, explica as razões que justifiquem essa relevância. Então, nós temos aí que palmares chegou a ter 20 mil habitantes, algo significativo para a época. Além disso, era forte do ponto de vista econômico durante décadas. A coroa portuguesa enviou tropas para dissolver a resistência dos escravidados e não teve sucesso. Por quê? Porque ela foi se espalhando, no caso, os quilômetros, eles foram se espalhando ao longo do tempo. E a resistência, ela foi muito grande nesse processo, tá bom? Então, essa daí é a nossa atividade em prática referindo ao nosso assunto estudado aí, ok? Por hoje é só. Muito obrigada, beijos e até a próxima aula. Olá, estudantes. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 7, que fala sobre adventure e também falar sobre past continuous, que é o passado contínuo. As páginas que vamos utilizar hoje são 6, 8, 9 e 10. Tá bom? Let's go! Gente, lá na página 6, coloquei ainda a página 6, porque tem aí algumas regrinhas do passado contínuo. As regrinhas são para falar de alguma coisa in a progress at a particular time in the past, coisa do passado. Por exemplo, it was raining during the presentation. Agora, to say that two actions were happened at the same time in the past. The past. Duas coisas que estavam acontecendo no passado ao mesmo tempo. While they were scuba diving, their friends are surfing. Então, olha só, quando a gente for falar de duas coisas acontecendo no passado, a gente vai usar esse while, que significa enquanto tal coisa acontecia, pulando fazia tal coisa. Mas, ou menos assim, to say that one action was in progress when another action happened. In this case, the longer action is in the past continuous and the interrupting action is in the simple past. Então, assim, também serve para você falar de algo que estava acontecendo quando alguma coisa aconteceu. Por exemplo, estava chovendo quando eu caí. Estava chovendo, a ação estava acontecendo e de repente eu caí. A ação de cair, né, aconteceu, pronto, acabou. Aconteceu, não fica acontecendo, caindo, né. Então, assim, o exemplo que tem é esse. I was climbing a mountain when my cell phone rang. Eu estava escalando uma montanha quando meu celular tocou. Então, a gente utilizou aqui o past continuous e o simple past, que é o rang, é o passado de ring, que é tocar, tá bom? Vamos de exercício. Lá na página 8, a gente tem algumas frases e vocês têm que completar com o verbo dessa caixinha em azul no simple past ou no past continuous. Depende muito do que vocês entenderem das imagens, tá? Então, dá um pause, analisa as imagens. Os verbos aqui em cima estão no infinitivo, ou seja, vocês não vão preencher nenhum deles. A não ser que seja um verbo irregular que não mude, mas todos não. Todos têm a forma passada. Do, play, ring, ring, talk and watch. Tá bom? Então, pausa, responde e volta para a gente corrigir juntos. Letra A. The little girl, o que estava acontecendo? Aqui, ela estava assistindo, então, estava assistindo, was watching TV, wedding her mom. O que a mãe dela estava fazendo? estava lavando louça, né? Já a letra B. The man, que é esse aqui que está no telefone, como que fala? Ele estava no telefone, falou no telefone. The man was talking on the phone when the letter carrier, que é o carteiro, rang the bell. Tá vendo aqui? Simpô, pass. Tocou a... Não é assim, não é assim, desculpa a campanha, é isso. C. The kids, como que é a plural? No passado, né? Estavam. Estavam fazendo o que? Playground. Brincando, né? Então, the kids were playing in the playground while it, tá falando do dia, tá? It. O dia estava chovendo. While it was raining. Então, duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Ok? Vamos mais adiante, a gente tem aí na página 9, um exercíciozinho que vocês têm que completar aí, conforme a imagem que vocês têm na página 9, escrever, na verdade, sobre o que as pessoas estão fazendo nesse momento, o que aconteceu, na verdade, nesse momento, dessa foto. Use as expressões das caixas abaixo para ajudar você. Então, assim, a gente tem wash the dishes, lava a louça, blow dry hair hair, secando o cabelo dela, fix the car, consertando o carro, dry the plates, have dinner, sleep, read the newspaper e ver o modo de ver. Eu acho que vocês conhecem todos esses aqui, ok? Dry the plates, é secando os pratos, tá? Have dinner, refeições, jantares, dormir, ler no jornal, ler o jornal e assistir TV. Então, a imagem que vocês têm no livro de vocês é essa daqui. E tem também o nome das pessoas, tá? No livro de vocês dá para ler melhor, mais aqui a gente tem Mr. Danso, The Dalsons, The Dalsons Children, as crianças dele, a mulher, Mr. Danso, tem The Williams Family e o Murphus, que é o cachorro, Mr. Robinson, Toby Robinson, que é a senhora, Mr. e o Nino, que acho que é, esse é o, tem o mesmo sobrenome, deve ser marido, e esposo. E tem, não, desculpa, gente, deve ser o filho, porque que está o marido, Mr. Robinson, o marido consertando o carro. Então, tudo isso, vocês vão fazer frases usando o, desculpa, é o passado contínuo, tá? O past continuous para descrever as coisas que estavam fazendo quando foi tirada essa foto. Completo, completo não, escrevam nessas linhas que tem no livro de vocês. ainda na página 9, tá bom? Vamos lá ver como é que fica algumas frases com aqueles verbos no passado contínuo. Ó, Mr. Dawson was reading the newspaper and his children were watching TV while Mr. Dawson was blowing, blow-drying her head. Então, o senhor Dawson estava lendo o jornal e as suas crianças estavam assistindo TV enquanto a senhora Dawson estava secando o cabelo dela. Então, utilizando isso aqui, a gente consegue economizar até espaço. Esse while, ao invés de fazer duas frases, a gente completa tudo numa só. Rufus was sleeping while the Williams family was having dinner. Vocês podem até, né, primeiro falar da família pra depois falar do Rufus, que é o cachorro, Rufus, tá? Mas, tanto faz, essa ordem aí, utilizando esse while entre uma oração e outro, fica tranquilo. Mr. Robinson was washing the dishes while Toby was drying the dishes and Mr. Robinson was fixing the car. Todos aqui utilizou o passado contínuo. Was, o verbo principal, mas e a engenho final. Observe, tá bom? As duas que utilizaram o while, duas ações acontecendo ao mesmo tempo, foram essas duas aqui, primeiro. Se ficou diferente da de vocês, se vocês me procurem pra ver, né, no platão, essas frases aí, se foi difícil fazer, quais foram as dificuldades, se tá difícil de entender os exercícios, eu preciso muito desse feedback, sétimo ano, senão vai ficar difícil. Vocês sabem que eu vou cobrar isso em atividades avaliativas, vocês precisam entender esse conteúdo pra pontuar direitinho, ok? Vamos lá. A gente tem lá na página 10 outro exercício. Então, olha só, tem duas imagens aqui, sempre tem, na letra A, tem o Peter, o A e o Mary. Então, vocês já sabem que vão escrever, o que ele estava fazendo enquanto o A e o Mary estava fazendo outra coisa. A B é um pouco diferente, então, falando deles, eles estavam fazendo o quê? Quando aconteceu o quê? Como que eu sei? Aqui tem o A e o Mary, o A e o Mary, o A e o Mary, o A e o Mary. Então, ela estava aqui, tem uma imagem e tem o A, uma ação acontecendo ao mesmo tempo que a outra. Tá? A gente tem aqui outras questões também, mas vamos lá, vamos corrigir essa aqui juntos, a letra A. Peter estava ouvindo música enquanto a Mary estava lavando os pratos B, a gente tem They were talking when they heard out loud Ou, na verdade, o som, né? Heard a bang, por isso que tem esse bang aqui entre os dois E a letra C, está falando de outra pessoa pensando no casamento Está vendo que tem um noivo beijando a noiva aqui? Então, ó Bem aleatória essa frase, né? Enquanto ela assistiu outra jogando basquete, ela estava pensando no casamento dela Então, por isso pode ter ficado um pouco difícil Pelo fato de ter três imagens aqui que vocês tinham que lembrar Como que é o verbo pensar? Como que é a palavra casamento, né? Mas essa questão ficou um pouquinho mais complicada mesmo Já a B, a L e a F não é tão complicada assim Ó, aqui a gente tem igual A gente sabe que uma ação aconteceu no mesmo tempo que a outra Uma que aconteceu no passado contínuo e outra no passado É... no passado simples E aqui também, ó O E Passado contínuo e passado simples Vamos ver como é que fica isso? O que que o Paul estava fazendo enquanto os pais dele estavam dançando? Ele estava com cara de vergonha, né? Então, ó Paul felt embarrassed when his parents were dancing Ele ficou envergonhado, né? Enquanto os pais dele estavam dançando E Laura e Julia O que que elas estavam fazendo? Ó, Laura e Julia were having a picnic when it started to rain Nessa imagem não dá pra ver de jeito que tava chovendo Mas acredito que no livro de vocês esteja mais claro Eu espero que sim Porque senão realmente vai ficar complicado Não tem nem gotinha de chuva aqui Mas vamos lá Letra F The family when bought Tá vendo que a família tava jantando? Tem uma alvozinha lá no céu Ficou bem claro, né? E o bought foi o que chegou depois Então isso aí tava bem fácil The family was having dinner when bought arrived Tava jantando quando o Bob chegou Por último, a gente tem essa atividade Gente, da página 10 também Essa atividade aqui A gente vai ter que adaptar Infelizmente, né? A orientação dela Pra que vocês praticassem oralidade Sala de aula com os colegas de vocês Mas não é possível Então fica a imagem pra vocês apreciarem Com o nome das pessoas E as ações acontecendo nessa imagem E agora vamos pra parte do caderno, né? Vocês vão copiar isso aqui no caderno de vocês E vão olhar aquela imagem pra poder responder Então copie A data de hoje O nome da teacher Activity E o enunciado Complete the sentence With the correct verb Então olha só Vocês tem os verbos aqui Read, paint, drink, eat, talk, play e listen São sete verbos Que tem naquela imagem Tem sete sujeitos lá Então sete verbos aqui E sete frases aqui Os sujeitos eu já deixei na ordem pra vocês Vocês só tem que analisar O que eles estavam fazendo Conjugar no passado contínuo Voltar aqui e dar um play pra gente corrigir Tá bom? Vamos lá gente A letra A Coloquei o Pedro Olhando a imagem do Pedro O que ele tava fazendo? Pedro Was listening to music Letra B Paula and Anna Were drinking water C Francisco Was reading newspaper D Juan and Gabriel Were playing soccer E Lucas was painting F Julia and Augusto Were eating popcorn E G Larissa was talking on the phone Ou cell phone or smartphone Todos servem para celular Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje Ficando com dúvidas sabem onde me encontrar Mais uma vez eu vou repetir pra vocês Precisam entender esse conteúdo Precisam saber estrutura do passado contínuo Quando que utiliza o while e when Tá bom? Vai ser cobrado em atividade É importante Muito importante Então ficando com dúvidas sabem onde me encontrar Ou manda pra condenação Ou entra num plantão Que eu tô toda segunda-feira disponível pra vocês Até mais galera Bye bye Olá alunos do sétimo ano Mais uma vez aqui O professor de ciências E como eu falei pra vocês Que a gente ia corrigir os exercícios Que a gente passou na aula passado Então vamos lá Vamos trabalhar A página 12 e 13 do livro didático Não esqueça de colocar a data de hoje Dia 21 de 10 de 2020 Então vamos lá Primeira pergunta Página 12 A descoberta do fogo Teve papel fundamental No desenvolvimento da humanidade Quais foram os principais benefícios Que essa descoberta trouxe para a sociedade primitiva? Qual que vocês colocaram? Bora ver se vocês colocaram igual aqui Bom, trouxe para a sociedade primitiva Proteção de animais predadores Para assustar aqueles animais Que poderiam prejudicar Para o deslocamento de lugares longe Porque naquela época não tinha luz ainda Então com a descoberta do fogo Puderam passar os dias viajando E se deslocando para outro lugar Porque podia fazer fogueiras Para espantar os predadores Para se aquecer e para também Cozinhar os alimentos É a fonte de energia térmica Para a pessoa No dia de frio E luminosa também Para iluminar a noite Além dos cozimentos de alimentos Como eu falei E foi fundamental Na produção e no desenvolvimento De novos materiais Através de fusão de metais Com o esquentamento ali do fogo Beleza? Próxima Página 12 A questão de número 2 O que são combustíveis fósseis? Exemplifique Tá aqui ó São aqueles originados Da decomposição de material orgânico Restos de animais e vegetais Acumulados ao longo de milhões de anos Apesar de abundantes São considerados não renováveis Por levarem muito tempo Para serem produzidos Não ficando disponíveis Na mesma proporção Em que são consumidos Exemplos Petróleo, carvão mineral E o gás natural Então gente Como tá dizendo aqui no enunciado Ele não é renovável né O que são combustíveis fósseis? O nome já fala Combustíveis fósseis Que foi feito ali através Dos fósseis Que foram decompostos ali É milhares de anos São eles Petróleo, carvão e gás natural E não são renováveis Por quê? Porque eles Pra você formar isso Esse fóssil Essa decomposição É milhares de anos Então Não tem como a gente É como se fosse na prateleira Hoje a gente consegue ir na prateleira Do supermercado Comprar arroz Tá sempre ali No caso do petróleo, carvão mineral E o gás Uma hora vai acabar E não vai ter Como repor na prateleira Não vai ter A gente não vai ter acesso A petróleo, carvão mineral E o gás natural Porque ele não é rápido De ser produzido Então por isso que ele não é renovável É por isso também Que a gente deve Controlar o uso Desse Desse produto Que não é renovável Não tem como produzir ele Já que ele é uma coisa fossa Que foi originada Milhares Milhares de anos Não tem como a gente Suprir eles Três Enumere a segunda coluna De acordo com a primeira Combustíveis renováveis E combustíveis não renováveis Carvão mineral O que que é? Número dois Combustíveis não renováveis Etanol É um Porque é o combustíveis renováveis Biodiesel É um também Que é combustíveis renováveis Gás natural É dois Que é combustíveis não renováveis Beleza? Bom 4 na página 12 Tem um enunciado ali A idade da pedra Chegou ao fim Não porque faltassem pedras A era do petróleo Chegará igualmente ao fim Mas não por falta de petróleo O estado de São Paulo 2002 Com base Em seus conhecimentos Sobre o assunto O fragmento do texto Mota-nos Que o fim da era do petróleo Estaria relacionado Dois pontos Vamos lá Primeiro Com a redução e esgotamento Das reservas de petróleo Além da diminuição Das ações humanas Sobre o meio ambiente Dois Com o desenvolvimento tecnológico E a utilização De novas fontes de energia Três Com o desenvolvimento dos transportes E o consequente aumento Do consumo de energia Estão corredas Apenas as proposições Temos A Que é somente A1 A B Que é somente A2 C somente A3 A D 1 e 2 E A E 2 e 3 E a resposta correta A gente A letra B Que é denunciado Que diz assim Com o desenvolvimento tecnológico E a utilização De novas fontes de energia Então já existe Novas fontes de energias Que são Os combustíveis renováveis Que já podem ser substituídos Pelos não renováveis O petróleo O gás natural E o carvão mineral Então Acredita-se Que pode Isso pode acontecer Deve acontecer Na verdade Para que não ocorra O esgotamento Desse recurso Então Assim como A idade da pedra Foi o final das pedras Não faltava as pedras A gente espera Que o petróleo Não precise faltar o petróleo Mas que existe Alternativa De combustíveis Renováveis Para que não se esgote Ali O recurso Tá certo? Página 13 Temos ali A questão de número 5 Assinar a alternativa Correta Com relação A questão de recursos energéticos E as consequências Especificamente no Brasil A São chamadas de combustíveis fósseis As fontes energéticas Geradas pela fossilização De material orgânico O mais importante combustível Fósseis São carvão O petróleo Os derivados do álcool B Os combustíveis fósseis Recursos finitos E não renováveis Têm os custos econômicos De sua exploração Encarecidos Quando sua localização Ocorre em consideráveis Profundidades Essa aqui É a resposta Correta Letra B Qual que seria A letra C A queima de combustíveis fósseis Provoca a liberação De gás carbônico Na atmosfera O que ocasiona O restreamento Das temperaturas globais Não vai Totalmente o contrário O que ocasiona Resfriamento Da temperatura global Não Justamente o contrário D Os maiores responsáveis Pela poluição atmosférica Causada pela queima de combustíveis Fósseis São os países periféricos Uma vez que as indústrias Dos países Tecnologicamente mais avançados Já operam E são a maioria Com a chamada Tecnologia limpa Não é verdade também Então a resposta Correta É a letra B 6 Da página 3 Os combustíveis fósseis Representam a principal fonte De energia mundial No entanto A utilização Desse tipo de combustível Desde a extração Até a queima Gera grandes impactos Sociais e ambientais Pesquise E explique Alguns problemas Gerados com o uso De combustíveis fósseis Então Os combustíveis fósseis Além de ser um recurso Não renovável Eles têm seus probleminhas Também Porque Com a queima Desses combustíveis fósseis Ele vai Poluir o meio ambiente Com gases Provenientes dessa queima Que vai Ser prejudicial Ao meio ambiente Pois O dióxido de carbono Liberado Ele é o principal Responsável Pelo aquecimento global E o dióxido de enxofre Que por sua vez Contribui para a chuva ácida Bom Por que o dióxido de carbono Ele é o principal responsável Pelo aquecimento global Porque ele vai Contribuir para o efeito estufa O efeito estufa Na verdade É um fenômeno natural Que é importante Para que mantenha a vida Na terra Para que nosso planeta Ele tenha Ele retenha O calor Vindo do sol Ele fique um pouco De temperatura Aqui Razoável Para nós Só que Com a produção Demais Desses gases Faz com que Esse efeito estufa Acabe Gerando problemas Em vez de ser Só um aquecimento Necessário Para os seres vivos Acaba Aquecendo muito O planeta E vai Ocorrer o que? O aquecimento global Vai Derretimento Das Das geleiras E aquele problema Todo Que a gente Já estudou Sobre isso No caso De álcool De enxofre Ele é O gás Que vai Se Unir Ali Nas nuvens E quando Vem a chuva Ele vai Cair Também Destruindo Monumentos Plantações Isso daí Vai contribuir Para o mal No caso A chuva ácida Então Como a pergunta Falou O problema Gerado Com o uso Desse Combustíveis Fósseis Além De ser Um Produto Que vai Ser esgotado Na natureza O uso A queima Dele É prejudicial Para o Ambiente E diretamente Para os seres Vivos Também Tá certo Sete O uso De combustíveis Está diretamente Relacionado A sua origem Se renovável Ou não No caso Dos derivados Do petróleo E do álcool De cana De açúcar Essa diferenciação Se caracteriza A Pelo tempo De reciclagem Do combustível Utilizado Neste caso O tempo Maior Seria Para o álcool B Pela diferença Da escala De tempo De formação Das fontes Período geológico Para o tempo Do petróleo Cicloanual Para a cana Então A resposta Correta É letra B Então O que vai Diferenciar Os combustíveis Com a sua origem É o período Do tempo De formação No caso Dos Não renováveis O petróleo Os outros Eles vão se formar Um período geológico Muito grande No caso O ciclo da cana Já é o ciclo anual É bem mais rápido E por hoje Foi esses exercícios Do livro didático Na aula que vem A gente vai estar Corrigindo os exercícios Ali Do livro de atividade Espero que vocês tenham acertado Se não acertou É só Passar a borracha E corrigir Tá bom? Qualquer dúvida Entre nos plantões E estamos aí Até mais E um abraço Tchau